Bem mais que gestos até virou brincadeira Hoje de qualquer maneira tamo aí pra estourar E de golfeira eu tô causando vários atos Alguns acham fácil, mas difícil é se expressar na rima Cheguei no baile, mas na maior disciplina Entre os pato-suanos, combos rolando Já surge o 15 mina do camarote Tô discreto, e um papo torto eu resolvi com papo reto Escolhi umas pra companhias, mas sei que no outro dia Posso não mais estar contigo Eu fui pro jet e você atrás de um ombro amigo Mas não entenda, simplesmente sim, sim, anda Me compreenda, hoje é besteira, mas Nem desabafo que ela já sofreu calada Não é escravo, mas na cama quer virar Mente em pé e atitudes pesadas E as que eram úteis me tentar me convencer Tão real pensei que fosse, depois fala que a noite quer e sonha com você Além das regras destruindo, além delas Pois de primeira a joelha e não nega E o pior que ela explana pras amigas Aí já era, deu caô no outro dia Além das regras destruindo, além delas Pois de primeira a joelha e não nega E o pior que ela explana pras amigas Aí já era, deu caô no outro dia Aí já era, deu caô no outro dia Aí já era, deu caô no outro dia Isso que é foda D.J.W, tá ligado, né?